Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto de hoje, vamos voltar a falar sobre mediunidade, mas especificamente vamos falar sobre centros espíritas e a importância deles. Será que eu, ao me perceber médium, preciso de um centro espírita? Será que o fato de eu não me agradar às atividades de centros espíritas pode prejudicar a minha mediunidade? Se você tem interesse neste assunto, fique comigo até o final. Gente, lembrando que nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre mediunidade. Será que eu sou médium ou não sou médium? Que tipo de médium eu sou? E o que pode acontecer comigo se eu não aceitar a minha mediunidade? Agora o que eu vou estar falando para vocês é o seguinte, centros espíritas. Que importância os centros espíritas podem ter para você na sua vida ou no seu desenvolvimento mediúnico? Algumas pessoas me dizem, eu não gosto de ir a centros espíritas ou eu já fui a determinados centros espíritas e eu não me senti bem, eu não gostei de estar lá. Por que essas coisas acontecem? Repetindo o que eu já falei nos vídeos anteriores, o ideal é que a partir do momento que você perceba que tem uma mediunidade, você frequente vários tipos de centros. Porque você pode ter uma mediunidade mais voltada para a Umbanda, você pode ter uma mediunidade mais voltada para o Candomblé, ou de repente você tem a mediunidade mais espírita ou cardecista. Por que o centro espírita se torna importante para o médium? Por duas razões. Primeira razão, pelo seu próprio desenvolvimento espiritual, pelo seu próprio desenvolvimento mediúnico, melhor dizendo. Porque dentro de um centro espírita, você vai encontrar o suporte necessário para quando uma entidade se manifestar. Por que existem médiuns que recebem entidades, que recebem os guias espirituais? Porque eles têm alguma função para ser realizada através do seu corpo físico. E como você vai conseguir realizar as missões, que já não são só da entidade, também são suas, conseguir trabalhar em prol da caridade ao seu próximo, se você não estiver amparado em um ambiente próprio para isso. Então eu aconselho ir ao centro espírita, porque eu acho que de fato ele tem esse suporte e vai ajudar você a se desenvolver. E o segundo motivo. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda espiritual. Eu vou bater na sua porta para que você me ajude espiritualmente? Para que você me aconselhe? Não. Eu nem sei que você é médium, porque você não trabalha com isso. Eu vou procurar o quê? Um centro espírita. Porque é no centro espírita que as pessoas vão se dirigir quando elas necessitam de algum tipo de umparo. E você vai estar nesse centro espírita para ajudar as pessoas? Não. Porque você não quis ir para um centro espírita. Então tome cuidado quando você resolve não ir ao centro espírita. E tente de alguma coisa, porque ninguém... Claro, ninguém é obrigado a ir ao centro. Mas é lá que as pessoas que necessitam de apoio vão procurar por este apoio. E qual é a sua função enquanto médium? Dar este apoio. E para isso você precisa se preparar. Um dos fundamentos da caridade espírita é justamente o fato de você procurar por conhecimento para poder ter suporte para ajudar aquele que necessita. Agora, Fê, eu não me entendo em centros espíritas. Eu não gosto de ir a centros espíritas. Eu não consigo me sentir bem. Primeira coisa que você precisa avaliar em você. Às vezes você não está se sentindo bem porque você precisa deixar fluir a sua mediunidade. porque há interferências, irradiações, outras energias e você ainda não consegue entender que é isso que você tem. O problema não está no centro espírita. Não importa. Você pode ir a todos os centros espíritas e você vai sentir esses fluidos e vai sentir um desconforto físico ou mental. Vai se sentir desconfortável porque você não está entendendo aquilo que está acontecendo. mas acontece que isso é o sintoma da sua própria mediunidade. Não é necessariamente um problema do centro. Mas sim, infelizmente, acontece de você não se entender no centro de uma maneira que você não consegue concordar com a casa. De repente, a casa tem regras que você não concorda. Ou a casa tem procedimentos que você não concorda. Ou a casa não é tão para o bem quanto você gostaria que ela fosse. E isso acontece. Eu não critico ninguém nesse assunto. Gente, eu mesma frequentei muito pouco centros espíritas na minha vida. Muito pouco. Eu me desenvolvi de uma maneira muito diferente da maioria dos médicos. Eu tive o acompanhamento muito frequente de uma médium já experiente. Nossa, até ficou rimado isso. E isso acabou me ajudando muito porque foi dela que eu tive esse suporte que eu comento que muitas vezes o centro espírita pode te oferecer. Eu vou estar comentando sobre as minhas experiências no meu desenvolvimento mediúnico para vocês e em vídeo logo logo. E particularmente, eu não tenho gosto eu não aprecio nem de longe a sonoridade da palavra da expressão centro espírita. Ela me soa... Gente, eu não sei o que ela me soa se é ofensiva, se é... Ela não me atrai, ela não me é convidativa. Eu não gosto da palavra centro. Eu prefiro, inclusive, a palavra igreja. Mas eu não gosto de centro. Eu gosto de templo. Mas é uma questão de nomenclatura. Eu sou adepta à palavra casa porque casa remete a lar e remete a conchego. Prefiro chamar de casa de oração. Então, gente, eu sei que como foi comigo acontece com outras pessoas. Nem todas elas acabam se desenvolvendo dentro de centros espíritas. Mas ainda assim pode ser o melhor ambiente para que você tenha esse suporte. Imagine que você venha ter uma manifestação mediúnica através de uma entidade. Você mora sozinho. Você não tem ninguém por perto. Ou você mora com a sua família e a sua família não vai gostar nem um pouco disso porque ela também não vai entender. A sua mãe ou o seu pai ou alguém da sua casa vai dizer que isso é coisa do demônio e que isso é coisa do capeta. E você vai começar a se sentir mal, vai se sentir inferior, vai se sentir perdido como se fosse uma pessoa errada, como se você estivesse destinado ao erro. Mas lá dentro de você, você sabe que não é assim, que você não é mal, que você não tem intenções negativas. Quem vai te ajudar? Quem vai te trazer a luz do conhecimento? Há muitas maneiras de você fazer o bem através da sua mediunidade, inclusive o seu próprio bem. Ela serve para o seu próprio adiantamento no mundo espiritual. Se você se percebeu médium, se você percebe que tem mediunidade e que você precisa desenvolver, busque primeiramente pelas literaturas mais essenciais deste mundo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Entre outras literaturas espíritas, eu acredito sem nenhuma dúvida que essas são as principais. E se você percebe e sente que precisa de mais atenção, procure por um centro espírita ou por alguém que possa lhe ajudar. E é legal você buscar por conhecimento. Não é legal só. É necessário que você busque por conhecimento, que você se encontre espiritualmente. não tenha medo. Desenvolva a sua mediunidade. Acredite no que Deus guardou para você e desenvolva a sua sensibilidade. Este é o caminho da evolução do mundo. não é nenhuma pira, não é a minha ideologia. É a tendência de todos os seres. A sensibilidade. Somente um ser muito sensível é capaz de se colocar no lugar do outro. Mergulhe no mundo espiritual. Se você quiser me mandar um e-mail, se você quiser conversar comigo, é para isso que eu criei o canal. Eu vou deixar aqui em algum canto do vídeo os meus contatos. Espero poder ter ajudado. Beijos na alma. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.